E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje, a gente vai continuar nosso curso de MA3 e hoje a gente vai falar sobre a tela Feature, certo? É uma tela bastante importante que a gente vai usar bastante, então a gente vai falar sobre ela, certo? A gente estava falando sobre grupos na aula passada, a gente já usou essa tela, mas agora chegou o momento de a gente explicar um pouquinho sobre ela, beleza? Então para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu Projeto Slide. Galera, vamos lá. Tela de Feature. Eu vou apagar ela aqui, certo? Ela já vem pré-definida na mesa, quando você faz uma... Liga uma mesa nova, ela já vem com a primeira tela pré-definida aqui, porém você pode criar a sua tela, certo? Vou dar um CTRL D para apagar aqui, ó. Vamos criar a nossa tela de Feature aqui. Clicou com o botão em qualquer ponto ou arrastou, tanto faz. A gente já viu que a MA dá várias possibilidades. No comum está o Feature, certo? Se você vir no UAU e apertar um F aqui, você tem a tela de Feature aqui, certo? Então, Feature Sheet, certo? Então, você fez. A gente fez um patch. Nosso patch a gente colocou um grupo e 12 aparelhos. Então, é isso que a gente vai ter para mostrar aqui. A tela vem fechada assim, certo? Quando você pega e chama o grupo, você pode abrir, ó. Você tem as suas... Seus moves aqui embaixo. De nada, nenhuma novidade, a gente já viu isso no canal, certo? Você fechando, você tem sua organização. Você poderia ter vários grupos aqui, certo? Então, beleza. Quando você clica na bolinha da MA, você vê a tela da forma que ela vem pré-definida, certo? Então, aqui dentro você consegue configurar algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Uma coisa que eu acho bem interessante. O Sheet Mode. O que seria o Sheet Mode? O Sheet Mode... Você lembra que na MA2 a gente tinha a tela de Feature e a tela de Channel? Aqui as duas estão na mesma. É só você mudar. Você clicou para cá, você tem a sua tela antiga só de dimmer, está vendo? Só de canal. Quando você muda para a tela de canal, você tem a possibilidade de você mudar a organização. Por exemplo, ó. Se você desligar o ajuste, ele vem para a configuração normal, certo? Se você liga o ajuste, ele recentraliza, ele ajusta o tamanho da sua coluna, certo? Aqui são 12 aparelhos, ó. Vamos colocar 12 colunas, ó. Vai ficar certinho. Como a gente tem a coluna do grupo, a coluna do grupo também está representada. Então, na verdade, a gente tem 13 colunas para ficar organizada, está vendo? Se você desliga, liga, ó. Se você clicar em Transpose, ele vem organizado de uma forma diferente, está vendo? Aqui ele está na horizontal. Aqui ele ficou na vertical, está vendo? Então, você tem as organizações aí de coluna, certo? Vamos voltar ao normal aqui. Vamos voltar para a Feature. Você fazendo... Fazendo aqui o seu patch de dimmer, você vai ter a mesma tela que você tinha na EMA2, onde você controla por aqui os seus dimmers, certo? Aqui, no caso, como eu chamei o primeiro, que é o grupo, chamou todos. Se eu chamasse individual, eu teria o controle individual, está vendo? Então, é bem interessante. Vamos voltar para a nossa tela aqui de Features. Vamos continuar. Uma outra organização interessante é isso daqui, ó. Nós temos o Feature Sort e o Feature Sort. Sort é você... Não é sorte de ter sorte, não, viu? O Sort é você fazer, tipo, indexação, entendeu? É você organizar pela forma que você selecionou. O Sort seria uma organização por seleção. Quem mexe com Excel sabe disso, quando você usa o Sort nas colunas do Excel, certo? Feature seria a característica. Por exemplo, eu estou com o meu Color ligado, então o Color está em destaque aqui. Se eu clicar no Gobo, o Gobo vem para o destaque. Se eu ligar em Jimmer, o Jimmer vem para o destaque, está vendo? O que eu estiver mexendo no momento é o que vai estar em destaque, certo? Então, a gente vai ter sempre o destaque, o Control veio para o destaque. Se você pegar e ligar o Feature Sort, liguei o Feature Sort, vamos pegar, por exemplo, esses três últimos aqui. Selecionei os três últimos. A hora que eu mexo nele, ele vem para o destaque aqui para cima, certo? Se eu pegar e tirar a seleção, ele volta para o lugar dele normal. Vou selecionar o 11, depois o 8, depois o 12. Mexi. Na mesma sequência que eu selecionei, 11, 8, 12, ele veio aqui. Ou seja, ele faz uma identificação, ou seja, ele coloca em ordem de seleção decorrente de onde eu cliquei, certo? Por exemplo, aqui, vou clicar o 1, vou clicar o 12 e vou vir de trás para frente. E vou mexer aqui, ó. 1, depois o 12 de trás para frente. Você cria a seleção. Se você vir aqui e desligar o Sort, ele vem para o sistema normal, certo? Você tem também o Prog Only, que só o que tiver no programador vai aparecer. Se eu der um Clear no programador, você não tem nada. Se você faz a seleção 101, True, 112, aparece só os aparelhos que você selecionou, certo? Então, você tem aí por seleção. Se você tirar aqui, você não interessa aonde você clique, ele vai sempre ficar no lugar onde ele está, certo? Ele não vai vir para o destaque. Eu gosto de deixar só o primeiro ligado. Eu gosto de deixar o Feature Sort ligado, porque as colunas já ficam organizadas, certo? E quando eu seleciono um aparelho, por exemplo, eu já tenho aqui, eu já tenho a cor vermelha identificando onde está usando. Então, eu gosto de usar assim, certo? Mas você pode usar do jeito que você achar melhor, beleza? Continuando aqui, o Layer, a gente tem também o tamanho. Você consegue dar uma diminuída se você tiver muito aparelho, se quiser que caiba em uma tela só. Você consegue ir organizando aqui o tamanho, ou até aumentando, dependendo do tipo de aparelho que você tem. Aqui a gente tem as máscaras, da mesma forma que a gente tinha na M.A.2. A gente consegue configurar as máscaras, certo? E uma coisa interessante. Vamos lá. Vou fechar aqui, ó. Por exemplo, vou abrir uma outra tela de Feature aqui, ó. Vou fechá-la aqui, ó. Fechar as duas do mesmo tamanho. Vou vir aqui e vou configurar para canal. Então, você pode ter uma tela de canal e uma tela de Feature normal. E configura quantas telas você achar necessário, certo? Uma outra coisa interessante também aqui, ó. Dentro da aparência, você, por exemplo, consegue ter um fundo de tela na sua vista. Vou tirar aqui. Você pode criar também a sua organização, certo? Por exemplo, ó. A forma que você quer fazer. Pode salvar o seu... O seu tipo de tela que você criou. E toda vez que você for utilizar, você dá um load na tela que você criou. Por exemplo, ó. Vou chamar aqui de X, tá vendo? Safe, tá vendo? Vou desligar aqui, ó. Vou criar uma nova, ó. Ela vem automática. Eu venho aqui. Vou no load. Vou ler o X. Já vem para a tela que eu criei. Entendeu? Que está uma tela já organizada da forma que eu preciso, certo? Eu senti falta de uma... De um default. Está vendo? Quando você vem para cá, eu gravei e a gente já não tem mais o default aqui, certo? Eu senti falta desse default. Porém, se você apagar a tela e voltar a tela de novo, ela vem em default. Então, talvez por isso que não tem a opção de você voltar para o default, entendeu? Mas você consegue sempre estar voltando para a principal. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem... É bem simples isso, mas é importante todo mundo saber. Beleza? Obrigado. Tudo de bom sempre e até a próxima. Tchau.